Bom, dando sequência no programa, eu vou chamar agora para cantar pela primeiríssima vez aqui na TV Triana, ela, Cisaragão! Chega mais, Cisaragão! Porque agora você vem dizendo que tudo entre nós não passou de ilusão Se quando isso eu te falei um dia, você me convenceu que um grande amor por me sentia Que seu mundo sem mim era vazio e frio E foi assim que por você eu me apaixonei Eu sei que um grande amor não acaba assim Se um dia foi verdade não se esquecerás de mim E tudo, tudo que vivemos vai lhe acompanhar Não importa o que faça, onde for ou com quem estiver Sempre na sua mente eu vou estar Eu não vou pedir para você não ir Ou pra ficar comigo Digo que entre nós dois foi amor Não foi ilusão Olhe nos meus olhos só mais uma vez E deixarei que leve contigo Esse meu olhar Esse meu olhar sorria, me abraça e forte Eu não vou chorar pra me despedir Seja feliz Seja feliz, já pode ir Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que um grande amor não acaba assim Se um dia foi verdade não se esquecerás de mim E tudo E tudo, tudo que vivemos vai lhe acompanhar E tudo, tudo que vivemos vai lhe acompanhar Não importa o que faça, onde for ou com quem estiver Sempre na sua mente eu vou estar Eu sei Eu sei Eu sei que um grande amor não acaba assim Se um dia foi verdade não se esquecerás de mim E tudo, tudo que vivemos vai lhe acompanhar Não importa o que faça, onde for ou com quem estiver Sempre na sua mente eu vou estar Sempre na sua mente eu vou estar Sempre na sua mente eu vou estar Obrigada Obrigada Muito obrigada Olá meu amor Estou surpresa em te encontrar Como vai? Faz tempo eu queria lhe falar Queria saber Algo de você E sem querer E sem querer E sem querer Está aqui Vem junto a mim Vem Vem junto a mim Vem 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 aqui Fechar os olhos Fechar os olhos E juntinhos Recordemos Aqueles dias Do feliz ano passado Quando Quando Tocavamos Os céus Com as mãos Eu Apaixonada Você Apaixonado Quando O seu corpo Do meu amor Se alimentava Quando Quando O inverno Era nossa Primavera Vindo Chorando Para nós Não importava Eu lhe amava Você Me amava Então Amor Me diz Quem hoje Beija Sua boca Me diz Quem é Que hoje Te ama Como eu sempre Te amei Queria saber Algo De você E Sem querer Está aqui Vem Vem junto a mim Vem 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 junto a mim Vem 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 Aqui Fecha os olhos E juntinhos Recordemos Aqueles dias Feliz ano passado Quando tocavamos Os céus com as mãos Eu apaixonada Você apaixonado Quando o seu corpo Do meu amor se alimentava Quando o inverno Era nossa primavera Rindo chorando Para nós não importava Eu lhe amava Você me amava Fecha os olhos E juntinhos recortemos Aqueles dias Do feliz ano passado Quando tocavamos Os céus com as mãos Eu apaixonada Você apaixonado Quando o seu corpo Do meu amor se alimentava Quando o inverno Era nossa primavera Rindo chorando Para nós não importava Eu lhe amava Você me amava Rindo chorando Para nós não importava Eu lhe amava Você me amava Como lhe amava Como lhe amava Eu só quero querer Eu só quero querer Querer você Nada mais posso te dar Nada tenho Para te oferecer Só quero estar na tua vida Para vivê-la contigo Quero que esteja na minha vida Para que vivas comigo Quero motivar teu corpo Que motivará Que motivará o meu ventre Quero motivar-te todo Quero motivar-te sempre Quero que me motives A motivar momentos nossos Que de motivo a motivo Que de motivo a motivo Nasçam motivos novos Quero amanhecer contigo Passar a noite Passar a noite em seus braços Quero que me faças tua E que me leve ao infinito Só quero estar na tua vida Para viver lá contigo Quero que esteja na minha vida Para que vivas comigo Quero motivar Quero motivar teu corpo Que motivará o meu ventre Quero motivar-te todo Quero motivar-te sempre Quero que me motives A motivar momentos nossos Que de motivo a motivo Nasçam motivos Nasçam motivos novos Quero motivar teu corpo Quero motivar teu corpo Que motivará o meu ventre Quero motivar-te todo Quero motivar-te sempre Quero motivar-te sempre Quero que me motives A motivar momentos nossos Que de motivos Que de motivos a motivos Que de motivos a motivos Nasçam motivos Que de motivos novos Que de motivos a motivos Nasçam motivos novos Viu amor Nossa que maravilha Nossa que maravilha Quanto tempo Quanto tempo você está Mas como Cis Aragão Só tem uma Uma única receita Fé Amor Humildade Humildade Igualdade A gente olhar para todo mundo E ver que somos todos Filhos de um único pai Olha a coisa mais bonita Que eu acho Na vida de um ser humano É o respeito ao próximo Tem que haver Como viveremos né gente Respeito acima de tudo Eu não amo fulano Mas respeite Não gosto de fulano Mas respeite Por favor Cada um tem que seguir o seu caminho Fazer aquilo que gosta Viver a sua própria vida Né Então Cis Aragão Você começou a cantar em que ano? Então É isso Em que ano É assim Meu pai Era um boêmio romântico E Cis Aragão pequena Ele levava os amigos Com violão em casa Me colocava para cantar A Índia Fui em férias passear Olha o Newton Cesar É isso Aí fui crescendo Aí ia para circos Toradas É Participei de vários programas De vários concursos Fui bem Graças a Deus Fui bem Aventurada em alguns Em outros Desisti Agora É Dessa última jornada Agora que eu decidi Criei filho É Marido tá tranquilo Tá tudo certinho Agora vai Cis Aragão Criar asas Oito anos Pazer o que você gosta Né minha amiga Pazer o que eu gosto Claro Agora Cis Aragão Sim Deixa aí o seu contato Para o pessoal Ligar e Eu quero Cis Aragão Cantando aqui no meu show Deixa o telefone Pois é gente Você quer essa cantora aqui De um metro e oitenta e tal No teu show Então é no Nove cinco quatro quatro nove dois três quatro sete zero onze São Paulo tá Prometo que tamanho não tem nada a ver Vou arrebentar fazer bonito no teu show ok Já tem aquele ditado né Tamanho Imagina Não é documento E Deus sabe tudo o que faz Às vezes ele faz a gente pequenininha Porque sabe que se fizesse maior a coisa não seria tão legal Aí Agora você quer um exemplo de que tamanho não é documento Sim O Nelson Nede Nelson Nede Pois é gente Olha Mas é assim Isso aqui é uma bagagem né Que nós carregamos Porque Cis Aragão Nenhum de nós Somos essa casca aqui O nosso tamanho A nossa imensidão É aquilo que tá dentro da gente A nossa luz A nossa essência E nisso Cis Aragão é gigante Falou bonito Cadê aquela salva de palmas Para Cis Aragão Beijo gente Muito obrigada 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 Um bom final de semana Deus abençoe a vida de vocês Ó Deixe ele no comando Que tudo fica ok Tá bom Grande beijo Bênçãos de Deus Com licença Olha que fala bonito Cis Aragão Estamos juntos hein Juntos e misturados Firmes, fortes e operantes Falou Cis Aragão Pela primeira vez ela veio no programa Sérgio Moreno Eu espero que ela volte Muitas vezes aqui Para cantar bonito pra vocês né Uma galera que vem aqui sempre simpática E uma galera maravilhosa TV Triana Online Uma TV feita pra você